Para fazer a decoração com fotos no estilo das que são reveladas na Instax, você precisa selecionar as fotos que quer e ajustar no molde que está aqui no box de informações. E depois disso você imprime em papel carta e recorta na linha assim como eu fiz. Não se esqueça de tirar toda a borda preta para que fique bem certinho, tá bom? Agora você pode usar um barbante e durex para fazer um varal de fotos. Nessa hora pode usar e abusar das ideias na decoração, ok? Estique bem a linha para que as fotos fiquem bem ajustadas. Depois coloque durex no topo das fotos e dobre para fixar no varal. Mais fácil possível. Ah, e é só fazer isso com todas as suas fotos. E é só fazer isso com todas as fotos. Depois de pronto, é só fixar o varal onde você quiser e colar com durex ou cola quente. Com as fotos que sobraram, você pode usar uma fita dupla face e colar com durex ou cola quente. Você pode usar no seu mural de recados, penteadeira e até na mesa de trabalho. Dessa forma, com certeza, você vai ficar bem mais pertinho das pessoas e lugares que você ama. E esse foi o resultado final do meu home office. Fofinho e delicado do jeito que eu gosto. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal para receber sempre de primeira mão as novidades. Mil beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí